O livro de Jó, o meu assunto como está no boletim é Deus cura as feridas, se você nunca foi ferido, se nunca alguém na sua família foi ferido ou se você acha que nunca será ferido, pode ir embora, alguém tenha coragem de ir, todos somos feridos aqui, ninguém consegue passar por essa vida aqui sem ser ferido, não consegue, o próprio Jesus, o filho de Deus, ele foi ferido, todos os seres desse planeta aqui, todos, desde Adão e Eva até o último a nascer nesse mundo aqui, todos carregamos as marcas das feridas da nossa vida, a grande bênção amados é que Deus cura as feridas, amém? Diga louvado seja Deus e eu vou dizer uma coisa para você ficar aí assim namorando essa frase, tá bom? Namora essa frase durante o sermão, namorar também significa ficar perto, não deixe essa frase ir embora, se alguém tenta lhe fazer mal, pode ser um homem, uma mulher, um ser humano, pode ser também um anjo do mal, se alguém tenta lhe fazer mal, saiba que Deus tem bênção dobrada para você e eu vou comprovar tudo isso que eu estou falando aqui, na palavra, palavra, porque aqui se prega o que mesmo? A palavra, a palavra de Deus, às vezes nós fazemos algumas perguntas para as quais nós mesmos não temos respostas, exemplo de perguntas para as quais não temos respostas, pode um Deus de amor e misericórdia permitir que pessoas boas sofram? às vezes não entra na nossa cabeça, não é? Como que um Deus de amor, de misericórdia, pode permitir que os justos passem por provações quase que inacabáveis? Existe alguma correlação entre sofrimento e justiça? Eu já falei aqui que esse mundo aqui é muito injusto, que a vida não é justa. outra pergunta e última, sempre o sofrimento está ligado a algum pecado da pessoa, porque às vezes nós dizemos assim, você está sofrendo porque você está em pecado. pegue o livro de Jó, por favor, eu vou ler um trecho aí do primeiro capítulo e depois eu vou ler um trecho do último capítulo, só isso. No capítulo primeiro, verso primeiro, um homem na terra de Huz, provavelmente na Mesopotâmia, ok? Porque os historiadores e comentaristas estudiosos dizem que pode ser em vários lugares, mas provavelmente Mesopotâmia. Seu nome era Jó. Aqui uma descrição de como era esse homem. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Teve sete filhos, duas filhas, três filhas, sete filhos e três filhas. Sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Muitas pessoas trabalhavam para ele, ele era muito rico. Os seus filhos faziam banquetes. Decorridos os turnos dos banquetes, verso 5, ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram assentar-se perante o Senhor, o Deus do Universo, veio também Satanás entre eles e sete, perguntou o Senhor a Satanás. Donde vens? Satanás respondeu ao Senhor. De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor, perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás. Porventura Jó serve ao Senhor de balde? É sem razão que ele serve ao Senhor. Acaso não o cercaste com tudo de bom? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicam e assim por diante. E o Senhor falou para o Satanás, estende a tua mão sobre ele, toca-lhe em tudo quanto tem e verás. Satanás disse para Deus, toca sobre ele e verás se ele não blasfema contra a tua face, o teu nome. E o Senhor disse a Satanás, ele está nas tuas mãos. Satanás saiu da presença do Senhor. Com essa introdução, eu vou criar aqui uma estrutura para você entender. A Bíblia diz que ele era íntegro, retamente a Deus e se desviava do mal. No meu conceito, era um homem santo. E no seu? Porque Deus não fica elogiando ninguém. Quantos Deus elogiou em toda a Bíblia? Abraão, amigo de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. O casamento, que deve ser venerado. Dá para escolher mais uns quatro ou cinco. Não enche os dedos das duas mãos. Para os santos que irão para a eternidade, também Deus tem um elogio. Servo bom e fiel. Não é a função, é o servo. É o trabalho. Jó, Deus elogiou. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Satanás foi para uma reunião. Para entender. Dá para imaginar aqui. Deus tem um monte de mundos criados por aí que nós nem sabemos. Provavelmente, em cada um desses mundos, Deus tem alguém que cuida para ele. Administra para ele como Adão era o responsável de administrar esse aqui. E Deus falou para ele assim. Você vai ter domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Sobre as três dimensões do nosso planeta. Mas Adão perdeu o domínio. Então, provavelmente, Satanás foi para essa reunião como representante do planeta. Tanto que quando Deus perguntou, de onde você vem? Ele falou assim, da terra. De rodear, de passear por ela. Viu lá que eu tenho um servo lá que me serve com integridade, com fidelidade, com tudo? Ele faz isso porque você dá tudo que ele precisa, tudo que ele quer e um pouco mais. É fácil servir a Deus quando tudo está bem. Deus falou para Satanás, pode tocar nele. Você vai ver que ele é de fibra. O restante do capítulo primeiro diz o seguinte. Que num dia, aconteceram todas as tragédias possíveis. Jó perdeu tudo. Mas não perdeu uma coisa, não perdeu a saúde. Aí vem o capítulo dois. E no capítulo dois, a mesma conversa. O inimigo apareceu numa tal reunião. Eu não sei se essa reunião foi no céu ou num outro mundo. Não posso afirmar a você. Mas eu posso afirmar a você o seguinte. Na terra não foi. Porque quando Deus de novo perguntou para ele, de onde você vem? Ele falou, venho da terra. Então, quando se vem da terra, é porque estava na terra e não está mais. Ok? Para entender. Você viu, meu servo Jó? Você destruiu a vida dele e ele continua íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Servir a Deus na aflição não é para todos. É para os verdadeiros filhos de Deus. Porque Deus é o dono de todas as coisas e não é ele quem cria o mal. Se nós entendermos isso, metade da batalha está ganha. Não é Deus o responsável pelo mal. No Antigo Testamento, a visão das pessoas, dos escritores, era de que Deus é quem faz todas as coisas. Então, quando eles dizem assim que foi Deus que fez, o próprio Jó falou isso. Deus deu, Deus tomou. Não foi Deus quem tomou. Foi o diabo. Um dia Deus vai devolver para você. Grave isso aqui. Um dia Deus vai devolver para você tudo que o diabo tomou de você. Se ele tomou um filho, Deus vai devolver. Pastor, você está dizendo que Deus vai devolver o meu filho que se perdeu nas drogas? Eu estou dizendo isso aí. Tudo que o diabo tomou de você, Deus vai devolver. Pode confiar em Deus. Porque Deus pode fazer isso. Eu não posso, mas Deus pode. Diga amém. Você viu? Ah, mas ele ainda tem uma coisa. Ele tem saúde. E se eu tirar a saúde dele, Deus, você vai ver que ele vai blasfemar, porque o que uma pessoa tem, ela dá tudo por causa da sua saúde. E Deus falou assim, pode tocar na saúde dele também. Olha, pastor Braga, eu gostaria que Deus confiasse em mim o tanto que ele confiou no Jó. E você? Esse tal de Jó era um cabra bom, viu? Para Deus falar assim, pode tocar, eu acredito nele. Eu ponho a mão no fogo por ele. Eu me derreto por ele. Nós deveríamos aprender essas coisas assim, para tratar a nossa esposa assim, sabia? Para tratar o nosso marido assim, sabia? Não teria nenhum casamento desfeito. Nenhum. Você pode fazer isso, pela graça de Deus. Diga amém. Amém. Diabo veio e jogou assim um tipo de praga em cima do coitado. Que ele ficou com tumores. A Bíblia diz que era da planta dos pés até a cabeça. Até o alto da cabeça. Não era até o começo da cabeça, não. Até o alto, inteirinho. E ele assentado sobre uns cacos lá, tinha que se coçar com pedaços de tijolos, de pelhas. Deu arrepio, doutora? Deu, não deu? É assim que o diabo faz com as pessoas. E sabe por que ele faz assim com as pessoas? Porque ele quer fazer com que as pessoas se afastem de Deus, que é a fonte da vida. Eu ouvi um comentarista de futebol falando essa semana, num programa de rádio. E me chamou a atenção, não por causa do futebol. Me chamou a atenção porque ele estava falando sobre Deus. E eu vou escrever uma carta para ele, espero que a carta chegue às mãos dele. E ele falou de Deus, e eu até comentei com o Voneu isso. Parecia eu falando sobre Deus. Impressionante. Melhor do que eu. E ele falou num momento, ele falou assim. Quando a pessoa vira as costas para Deus, se afaz de Deus. Ela vira as costas para a fonte da vida. Ela vai na direção da morte. O diabo quer fazer com que você vire as costas para Deus, só por uma razão. Porque quando você vira as costas para Deus, você vai na direção da morte. E não é a morte dessa vida que não. É a morte eterna. Uma palavra sobre a companheira de Jó. Não a critique, por favor. Ela sofreu tanto quanto ele, as perdas todas. E um pouquinho mais do que ele. Porque além dela perder tudo o que ele perdeu. Porque ela também perdeu a saúde. Ela ficou com depressão profunda. Ela ainda perdeu a visibilidade de um companheiro saudável. Ela chegou ao ponto de dizer assim. Amaldiçoa Deus. Morra. Acaba. Com sofrimento. Para algumas pessoas, dá a impressão que a morte é o fim e melhora tudo. A morte não melhora. E se você está enfrentando um problema, não pense que a morte vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Os problemas continuam para sempre. Você morrendo ou não. Viva. Viva com Jesus. Porque ele cura as feridas. Esse Jó, cujo nome é Liobem, tem um significado espetacular. Pode significar arrepender-se. Pode significar voltar-se. Mas o principal significado é voltado para Deus. Pensa numa plantinha chamada girassol. Que vai acompanhando o sol. Jó significa voltado para Deus. Viva voltado para Deus. Não se preocupe com as aflições. Não olhe de lado. Não olhe para os outros. Quando nós olhamos para os outros, nós temos dificuldades. E às vezes nós estamos olhando para alguém que está prosperando e nós não. E nós pensamos assim, bom, não adianta ser fiel. Não adianta ser dizimista. Não adianta seguir os mandamentos de Deus. Não adianta amar a Jesus. Não adianta confiar na graça de Deus. Não adianta. Porque as pessoas que não fazem isso prosperam. Eu já dei uma receita para você outro dia aqui. Que foi o Salmo 73. E eu vou ler um versinho desse Salmo para ajudar você. No verso 17 do Salmo 73 está escrito assim. É muito simples, mas é significativo demais, amados. Para entendermos o assunto do conflito. Das perdas, dos sofrimentos e das feridas. O verso 17 diz assim. Até que entrei no santuário de Deus. E atinei para o fim dos ímpios. Primeiro, Asaf, ele fala uma porção de coisas. Os meus pés quase resvalaram. Porque eu fiquei olhando para os ímpios e eles prosperam. Eles tentam a Deus e escapam. Mas assim, até que eu entrei no santuário de Deus e ouvi o fim deles. E se você lê o restante do Salmo 73. Eu não gosto de usar capítulo no Salmo por uma razão. Porque os Salmos representam o único livro da Bíblia que não foi dividido em capítulos e versículos pelos maçoretas. Por quê? Porque cada Salmo é uma composição, é um poema, é uma música, é uma poesia. Eles já estavam divididos. Então, o Salmo 73 é fundamental para entendermos as razões do conflito. Esse Jó, cujo nome significa girassol voltado para Deus, não é uma alegoria, como alguns pregam por aí. Alguns ensinadores que não conhecem Deus e nem a palavra de Deus dizem, ah, é uma alegoria, é uma história. Não é. Se o fosse, Ezequiel não teria falado do livro de Jó. E se você quiser, eu dou os dados aqui. Ezequiel 14, 14, ele fala de Jó. Tiago, um outro inspirado de Deus, não teria falado de Jó no capítulo 5 do seu livro, nos versos 10 e 11. Muitos não entendem quem escreveu o livro de Jó. Os judeus acreditam que foi Moisés e eu também acredito e os adventistas do sétimo dia também creem que foi esse homem. Quando foi escrito o livro de Jó? O livro de Jó provavelmente foi escrito depois da era patriarcal, mas antes de Moisés. Antes da lei, porque o livro não faz nenhuma menção à lei de Deus, nenhuma. E outra coisa, mais importante ainda, quem é que oferecia os sacrifícios? Não era um sacerdote, era o próprio patriarca. Então, para os estudiosos da Bíblia, é possível identificar algumas coisas. Queria considerar a vida de Jó. Jó fez certas alianças. Por exemplo, além de sua integridade, de sua fidelidade, de sua retidão, de ser um homem temente a Deus, ele fez um contrato com seus próprios olhos. Está na Bíblia isso. No capítulo 31 do seu livro, no verso 1, ele diz assim, Eu fiz um contrato com os meus olhos. Como é que eu o colocaria sobre uma donzela? Aqui tem uma mensagem para os nossos dias. Bom, Jó não fez isso, por quê? Ele não fez isso porque era um homem íntegro. Íntegro. Isso aqui é um princípio. Normalmente, quando uma pessoa é poderosa, ela cria suas próprias leis. Você já ouviu falar nisso? Ela acha que pode todas as coisas e o mundo inteiro, o universo tem que girar em torno dela, se ela é poderosa. Se ela é uma pessoa rica, ela acha que pode comprar todas as pessoas. Se ela é uma pessoa influente, ela acha que pode mandar em todas as pessoas. Jó era um homem rico, um homem poderoso, mas ele não usou estas influências para o seu próprio benefício. Ele usou todas estas influências para ser fiel a Deus e dar um exemplo. Você pode usar todas as suas influências, todas, para ser fiel a Deus e dar um exemplo de como o cristianismo pode abençoar pessoas, mesmo de influência. O cristianismo não é só para pessoas fracas, não é só para os pobrezinhos. O cristianismo é para todas as pessoas que querem construir um caráter segundo o caráter de Cristo. É para você e é para mim, diga amém. Bom, no livro de Jó tem umas coisas que precisam ser entendidas. Havia um conceito nos seus dias de que a pessoa que sofre é porque ela tem um pecado. Eu não quero ser assim deselegante, mas muitos de vocês pensam assim. E eu percebo que alguns estão fazendo assim com a cabeça. Vou dizer que o sofrimento, ele não é por causa do seu pecado pessoal. O sofrimento é um dos efeitos colaterais do pecado original. Sofrimento. Quando Adão e Eva pecaram, um efeito colateral tremendo veio para esse planeta e passou para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Passou para os animais. Passou para a natureza. Passou para todas as coisas. Pode ser que você esteja sofrendo e alguém esteja tentando dizer para você, você está sofrendo porque você é um pecador, o problema está com você. E de repente não está com você como não está lá com Jó. Mas os amigos, e vejam que às vezes os amigos nos ajudam, mas de vez em quando eles nos atrapalham. Morre uma pessoa. Aí você vai lá com toda a bondade do seu coração, abraça a pessoa e diz assim, foi Deus quem quis assim. Não foi. Não foi. Você não conhece Deus, não fale isso. Não foi Deus quem quis assim. Foi o capeta quem quis assim. Porque não foi Deus quem inventou a morte. Não foi Deus. Então, não jogue para Deus os problemas que não são de Deus. Deus já tem um monte de problemas para resolver. Por exemplo, Ele tem a mim. Eu sou um problema para Ele tremendo. E tem você também, que é um problema para Ele. Ou você não acredita? Mas sabe que tipo de problema eu sou para Ele? Eu sou objeto do seu amor. Você é o objeto do amor de Deus. E sabe como é que Deus me chama e a você? De menina dos olhos. Diga louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Três amigos vieram, na intenção de consolar. Ô Jó, você está assim porque você está com um problema. Você está com um pecado. Confessa logo. Aí o Jó começa a analisar a sua vida e fala assim, mas onde que está o pecado? Cadê? Fala para mim. Onde está? E não acha. Eles eram Elifaz, Bildade e Zofar. Três amigos. Todo mundo foi embora. Quem sobrou? Sobraram esses três amigos que ao invés de ajudar, pioraram a situação. E sobrou a esposa que acabou dizendo para eles amaldiçoar Deus e morreu. Não sobrou ninguém. Aí veio um outro indivíduo que era acostumado aos discursos, um tal de Eliú, e começou a debater com Jó. Por fim, Jó ficou influenciado por aquelas conversas que começou a debater com Deus. Veja como é que as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes nós somos levados por uma corrente, por uma onda. Outro dia eu falei aqui das ondas que vêm nesse planeta, né? Até eu mencionei umas coisas que curam tudo. Tem dia que é um negócio que cura tudo. Outro dia é uma outra coisa que cura tudo. Tem as ondas da internet, as ondas dos boatos. Não se deixe levar pelas ondas. Confie no Senhor, porque o nosso Deus é um castelo forte. O nosso Deus é uma rocha. A palavra diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. O livro de Jó é o livro que contém as mais lindas declarações de astronomia. Em toda a Bíblia. Pode procurar. Ele fala de coisas esplendorosas que nós nem entendemos direito. Bom, vamos fechar. Fim da história. Vá lá para o capítulo 42. Só queria, antes de chegar no 42, registrar a fé desse homem, quando no capítulo 19, no pior momento da vida, nos versos 25 a 27, ele gritou, vocês todos estão contra mim. Agora, antes de dizer o que ele disse, você tem que entender o seguinte. Hoje nós olhamos para trás, para ver a história de Jó. Lá para trás. Jó não sabia que ele estava sendo o alvo do grande conflito. Hoje nós sabemos. Nós sabemos coisas hoje que ele não sabia nos seus dias. E é muito fácil nós contarmos a história. O difícil é vivermos a história. Mas mesmo não entendendo o grande conflito, não sabendo de toda a estrutura que estava por detrás da sua história, ele gritou, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. E os meus olhos o verão. Amém? Eu prometi que Deus, quando alguém tenta nos prejudicar, Ele nos dá bênção dobrada. Você escutou eu falar isso? Está aqui, na palavra. Alguém está tentando matar você, acabar com você? Deus tem bênçãos dobradas para você. Pode confiar nisso. Você passou por uma angústia porque foi afligido e está ferido? Deus tem bênçãos dobradas para você. Está na palavra. No capítulo 42, eu leio a partir do verso número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Fica aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos. Antes do verso 10, Deus conversou com aqueles amigos que foram lá discutir com o amigo Jó. E falou para eles o seguinte. Vocês estão errados a respeito do meu caráter. Vão lá que Jó tem uma coisa para ensinar para vocês. Ele vai oferecer sacrifício por vocês. Ele vai orar por vocês. E eu vou perdoar vocês por causa da oração dele. Que tal? Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos amigos. O que diz o resto do verso 10? E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía antes. Onze. Vieram a ele todos os seus irmãos. Por que vieram a ele? Porque tinham ido embora. Jó, de alguma maneira, é uma espécie de Cristo. Gravou? Todos foram embora. Mas no momento em que Deus o abençoou, voltaram todos. O que fizeram? Os irmãos, as irmãs, os que antes o conheceram, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia feito. É a visão do Antigo Testamento. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Lembram que eu li que ele teve sete mil ovelhas? Aqui a Bíblia diz quatorze. Tinha três mil camelos. Aqui a Bíblia diz seis mil. Quinhentas juntas de bois. Aqui a Bíblia diz mil. Quinhentas jumentas. A Bíblia diz mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Aí dá até o nome das três meninas. E olha que coisa. Quinze. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Como pode um indivíduo que teve, vou chamar de câncer, que teve tumores da planta dos pés até o alto da cabeça? Com uma mulher que ficou com depressão profunda? Que já não eram mais meninos de dezoito anos quando os hormônios estão pululando? Como pode um homem desse com uma mulher dessa ter as três meninas, além dos filhos, que não fala sobre a beleza deles? As três meninas de todo o Oriente. Mais lindas. As três mais lindas de todo o Oriente. Só quem pode fazer isso é alguém que pode dar bênção dobrada para quem é perseguido e provado. Só Deus pode fazer isso. Amém? Eu quero confiar a você o meu coração agora. E pedir a você que confie nesse Deus porque ele tem bênçãos dobradas para você. Não se esqueça disso. As bênçãos de Deus, elas estão todas disponíveis para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Tudo termina bem para quem confia plenamente no Senhor. Se alguma coisa ainda não está bem, é porque ainda não terminou. Amados, nós estamos dentro de um campo. Eu não sei se é de futebol, se é de golfe, ou do que que é, mas é um campo. Nós estamos produzindo um espetáculo. Deus é muito mais do que o nosso técnico. Ele é o nosso salvador. Ele é aquele que joga conosco. E nesse campo de batalha, existem os perdedores e os vencedores. Sabe quem são os perdedores? São aqueles que deixam de confiar implicitamente em Deus. Não são os melhores. Não são os mais bem preparados. Não são os mais inteligentes. Não são os que têm técnica. Não são os que têm logística. Não são. Os vencedores são aqueles que em todas as coisas confiam plenamente no Senhor Deus. Mudou a sorte. Sorte, na Bíblia, significa bênção dobrada. Deus tem bênçãos dobradas para aqueles que lhe são fiéis. Final do capítulo 42 e, portanto, o final do livro, diz assim. Depois disto, viveu Jó mais cento e quarenta anos. Viu os filhos, os netos, os bisnetos. E a Bíblia diz, até a quarta geração. Alguém que estava completamente abandonado. Mas que Deus o escolheu. Ele é de alguém. E não está perdido, porque está no melhor lugar possível. A igreja. Vamos mostrar aqui para ver quem é o pai e quem é a mãe. Jó serve de exemplo para nós. Quer que eu leve para casa ou vai vir buscar? Jó é o maior exemplo que nós podemos ter. De alguém que serviu ao Senhor. Que confiou no Senhor, assim como esse garoto. Vem aqui à frente. Eu o peguei no colo. Ele não chorou. Não reclamou. Ele confiou que eu não faria mal para ele. É assim que nós temos que confiar. Vai com a tua mão. Eu quero terminar esse sermão aqui, trazendo aqui à frente uma família. Queria que trouxessem aqui a pequena Alice. Pedir que os pais venham aqui. A Liana, o César. O Júlio César pode vir aqui também. Pedir que os avós venham aqui. Bem-vindos. Bisavô também pode vir. Tio, quem tiver aí da família pode vir aqui à frente. Os familiares. Beleza? Tudo bem e você? Ah, você queria ver o batistério? Tá bom. Depois o vovô Levi vai te levar lá, como ele faz sempre. Venham aqui. Há muitas coisas que podem significar riqueza. Mas nada representa tão bem a riqueza como uma família. E quando é uma família bem ordenada, bem orientada nos caminhos de Deus, então dispensa qualquer comentário. Hoje nós vamos fazer aqui a dedicação da Alice. Nós planejamos esse momento aqui para esse encerramento de sermão, por algumas razões. Mas a principal delas é dizer que as bênçãos de Deus, elas podem vir sobre cada um de nós. Sobre a família que está aqui, que foi abençoada. Sobre o coral que está ali, que vai cantar daqui a pouquinho. Sobre mim. Sobre você. Sobre os que nos acompanham a cada sábado na internet, Deus tem bênçãos para vocês. Deus tem bênçãos para todos nós. E quanto o maestro Silmar vai? Ah, não é o Silmar, é outro pianista, é uma menina. Você toca para a gente aí um pouquinho, nós vamos colar o pezinho da Alice aqui no certificado. Vou pedir que os meus companheiros de trabalho, o pastor Mauro e o pastor Matheus venham aqui e me ajudem. Um dos avós, o Virgílio, que é o senhor, é meu colega de ministério, é pastor de uma das congregações aí. O senhor é muito bem-vindo. E nós temos uma lembrança para o senhor aí, que são alguns dos meus livros publicados. O senhor é muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade, viu? Sua esposa, a família. Põe o pezinho primeiro, por favor. Sua esposa. Sua esposa. Sua esposa. Sua esposa. Sua esposa. Sua esposa. Amém. 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 Convidar a você que incline a cabeça, nós aqui vamos nos ajoelhar, pastor Mauro vem bem aqui pertinho, vem mais para cá pastor Matheus. Vamos nos ajoelhar todos. Senhor, agradecemos as bênçãos dobradas, agradecemos as bênçãos para essa família, nesta hora nós oferecemos a Alice ao Senhor, que ela seja abençoada com uma porção dobrada, meu Deus. Seja uma alegria para os pais, também uma bênção para a igreja e sua vida seja um preito de gratidão ao nome do Senhor Jesus. Aqui nós somos uma só família agora, nós te entregamos os nossos filhos, que eles sejam como flores, como setas, como bençãos em nossas mãos e mais do que em nossas mãos, em tuas mãos, para a tua glória e que no céu nós tenhamos alegria de conviver com as nossas crianças. Abençoa esta família que está aqui, uma grande família, os pais, também o irmãozinho Júlio César, os avós, bisavós, os tios, os familiares e todos nós. Nós a dedicamos a ti nesta hora, em nome de Jesus, amém. Enquanto vocês ficam aqui comigo, nós vamos ter uma música linda que o coral vai cantar e eu queria fazer um chamado para a minha igreja agora, enquanto isso. Deus tem bênçãos dobradas para você, pode confiar nisso. Se em algum momento você se sentiu ferido e por alguma razão esta ferida ainda não está cicatrizada, vou falar de novo para ficar muito claro, se em algum momento você se sentiu ferido e esta ferida ainda não está completamente cicatrizada, eu quero chamar você aqui à frente durante a música do coral. E nós vamos terminar o sermão com uma prece. Mas só venha, se você foi ferido e a ferida ainda dói, não está completamente curada, Deus tem a cura para você hoje. E mais do que a cura, Deus tem uma bênção dobrada para você porque está na palavra e aquele que prometeu é fiel. Amém? Não tenha receio de vir, porque Deus tem bênçãos para você. Saúde lhe dei, bons frutos eu fiz para você comer. Um dia eu descansei para lhe fazer o bem. Sou água, luz e abro o seu viver, eu o amei. Saúde lhe dei, bons frutos eu fiz para você comer. Para você comer. Para você comer. Um dia eu descansei para lhe fazer o bem. Fazer o bem. Sou água, luz e abro o seu viver, eu o amei. Cores e tons, notas e sons, fiz para vocês expressar. Eu sou água, luz e abro o seu viver, eu o amei. Eu sou água, luz e abro o seu viver, eu o amei. Com a beleza de amar. Minha palavra tem poder. Tudo em mim você pode fazer. Quem chora tem alegria. Quem se culpa tem o perdão. Quem sofre tem esperança. Quem sofre tem esperança. São dois do meu coração. Minha palavra tem poder. Tudo em mim você pode fazer. Quem chora tem alegria. Quem se culpa tem o perdão. Quem sofre tem esperança. São dois do meu coração. Eu toco, eu abraço. Eu me ensino e o sustento. Eu me ensino e o sustento. Eu me dou, eu aqueço. Eu ajudo, não o deixo. Eu toco, eu abraço. Eu me ensino e o sustento. Eu me dou. Eu me dou, eu aqueço. Não o deixo Antes de formá-lo no peito Antes de você nascer Minhas mãos me deram calor Eu o amei Eu o criei Eu o separei Simplesmente Para amar Para amar Para amar Com meu amor Obrigado ao jovem coral Quando Deus falou isso para Jeremias Está no capítulo 1 No verso 5 Ele falou assim Antes que você fosse formado no ventre Eu te conheci E antes que saísse da madre Antes do nascimento Eu te escolhi Tudo isso aqui foi estruturado Para dizer para você Meu amado Minha amada Que Deus Nos conheceu Antes de nós sermos formados E que Deus nos escolheu Antes de nós nascermos E para que Deus nos escolheu Deus nos escolheu Para nos amar Eu comentei com a minha namorada Essa semana Uma coisa E aqui Estão duas crianças Nós temos uma linguagem Para expressar certas coisas Por exemplo Quando nós nos machucamos Nós chamamos de ferimento De machucado E tem um monte de outros adjetivos Uma imensidão Mas as vezes a criança Ela não sabe falar essas palavras E lá em casa nós temos A Olivia e o Dudu E a Olivia que é muito esperta Ela vive se encostando Nos móveis da casa E as vezes machuca Ela chama o ferimento De bubu O que é que nós fazemos O pai A mãe O avô A avó A família O que é que nós fazemos Nós começamos a chamar O ferimento de Bubu Para ela Sabe o que que Deus faz conosco Deus tem a sua linguagem Para as coisas Mas nós temos a nossa Porque para Deus Nós somos eternas crianças Deus começa a falar Na nossa linguagem Para poder se comunicar conosco Para que nós entendamos Que ele nos ama E ele tem bênçãos dobradas Para nós amados Senhor Louvado seja o teu nome Obrigado Porque o senhor Está curando As nossas feridas E também o senhor Tem bênçãos dobradas O inimigo Tenta nos destruir De todas as maneiras Tenta fazer Com que viremos As costas Para Deus Que é vida E caminhemos Na direção Da morte Mas o senhor Nos ama tanto Que o senhor Começa a falar A nossa linguagem Para que nós Entendamos A comunicação Aqui está a tua igreja O teu povo O coral A família Que trouxe Alice Os irmãos As irmãs Os que se manifestaram E tantos outros Que não se manifestaram Mas tem um pedido No coração E humildemente Agora eu peço Que o senhor Me lave outra vez No sangue Do cordeiro de Deus Que o senhor Me batize Com o Espírito Santo Outra vez E eu te imploro Batizado e lavado Cura as feridas Do teu povo Meu Deus E vai conosco E segura Nossa mão Até o dia Quando adentraremos Por uma das doze portas Da nova Jerusalém Nós oramos Agradecidos Em Cristo Nosso salvador E senhor Amém Amém